Música Rede Pioneira TV, Gazeta 369A, Rota da Notícia, trazendo a informação que você precisa. Secretária de Saúde de Andirá pede que população mantenha a vigilância contra o Covid-19. Em alerta contra a Covid-19, a Secretária Municipal de Saúde de Andirá, Ednira Godoy, pede à população que mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Ednira falou também sobre o uso de máscara quando estivermos sozinhos. É mesmo necessário? Embora os casos ativos de Covid-19 tenham caído em Andirá durante uma semana, o número voltou a subir. A Secretária de Saúde teme uma segunda onda e por isso pede mais atenção por parte da população. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Gazeta 369, Andiráenses e região que prestigia esse seu jornal tão bom e atual. O Covid-19, ele continua. Parece que estamos entrando numa segunda onda. Estamos vendo crescer novamente as coletas, os resultados positivos, não só em Andirá, como região toda. Então, é um momento em que o povo estava começando a relaxar, mas não devem. Vamos retomar com um cuidado ainda maior, porque o Covid está reagindo novamente, o vírus está pegando nossos munícipes. E eu tenho muito medo deste problema. Com o relaxamento, Wilson, eu vejo pessoas sem máscaras na rua, eu vejo pessoas corajosas em festas, caminhando, começando a levar uma vida normal, sem os devidos cuidados. E isso está preocupante para todos nós. Edineira, você citou aí a questão das caminhadas. Existe algo que mostre que a pessoa está caminhando tranquilamente, sem ninguém? Há essa necessidade também do uso de máscara? Olha, agora há pouco nós falávamos sobre isso. Eu, você me vê de carro, às vezes com os vidros fechados, sozinha e de máscaras, porque já é um costume, eu me adaptei tanto e é automático eu subir no carro, descer e já estar de máscara. Claro que ninguém precisa andar sozinho, estar sozinho dentro de um carro de máscaras. Mas assim, vai da pessoa. Lógico, se tiver um monte de gente, um transporte coletivo, transporte da saúde, é obrigatório o uso da máscara. Sozinho não, exatamente quando você caminha. Mas o problema é que você se habitua a estar sem a máscara e você encontra alguém, e não por maldade, mas por você já estar sem a máscara, você acaba ficando com a pessoa, conversando, às vezes acontece de tossir, de dar um espirro, né? Então é isso, tem que ter o cuidado se você encontrar mais alguém. Edineira, como é que a Andirá hoje está em termos de casos? A gente viu que deu uma diminuída, mas parece que está havendo aí, como você falou, esta segunda onda? Uma segunda onda, nós já estamos com cinco casos positivos, ativos, ativos. Muitas coletas, nós tivemos essa semana um recorde de coletas de suave. Fizemos 31 suaves na segunda-feira, 17 num outro dia, 10 num outro. Hoje, uma sexta-feira, nós já temos oito, vamos ver até o final da tarde quantos serão. E tem positivado, gente, e isso é sinal do descuido. Tenho muito medo e preocupação com esse final de semana prolongado, onde teremos o finados, e em seguida, né, que a gente vê o resultado, que as pessoas daí começam a procurar e ter os sintomas. Então, eu peço a todos que se cuidem, que ajudem a cuidar um do outro, as visitas que vêm de fora, as precauções, o álcool em gel, a visita no cemitério, que seja breve, que seja, assim, aquela visita mesmo espiritual para o nosso ente querido, e não aquele encontro gostoso, porque a gente sabe que no finados nós encontramos muitos amigos de longas datas, que não vemos, né, aqueles amigos antigos, mas que seja breve a visita, que seja uma rotatividade rápida, que entra, visita, ora, e que já vai para a sua casa, para o bem da própria saúde e dos nossos amigos que a gente possivelmente vai encontrar, que eu também estarei lá visitando meu pai e meus entes queridos. Eu vejo que você tem aí um caderno onde você anota a história da Covid em Andirá, não é isso? Sim, eu carrego comigo, desde o primeiro dia eu tenho um caderno, ele não é bonito, mas ele tem a história completa, todos os pacientes com a idade, quem coletou, eu tenho os boletins, e eu acho que isso é um documento, é um diário do Covid, eu acredito que daqui uns anos, assim, a gente vai poder estar, assim, recordando com alegria de ter vencido, mas eu tenho aqui nesse meu caderninho preto, né, toda a história do Covid, desde o primeiro dia, do primeiro, da primeira coleta, do primeiro positivo, e todos que passaram pelo sentinela. Ele me acompanha porque é rápido, né, porque senão eu tenho que estar acompanhando sempre no sistema do Estado, né, da CESA, que chama o gerenciador, que chama CIGAL, e eu acho prático eu estar sempre com isso aqui, porque a gente tem em mãos a atual situação do nosso município e da região. Vemos cidades vizinhas que estão, assim, com muitos óbitos, bandeirantes, nossa querida vizinha, né, com mais de 32 óbitos, inclusive motoristas da saúde, que é muito triste, sabe, Wilson? E nós estamos ao lado, nossa população vai até bandeirantes, então eu peço que redobrem os cuidados para que Andirá continue dentro do possível, numa situação estável. Ednira, estávamos conversando agora há pouco, há uma perspectiva em questão da vacina, né, que o Paraná está preparado para isso. Eu vejo o nosso governador, Ratinho Júnior, com um empenho muito grande com o mundo, com países, para vacina para o nosso Paraná. Eu vejo, assim, ele despontando entre o governo, entre todos os governadores, numa busca muito grande. Eu acredito que nós estamos preparados, mas isso ainda demora um pouco. É muito importante, eu acho que, para tudo nessa vida, deveria existir uma vacina, um antídoto, algo que nos protegesse, né, mas eu acredito no nosso governo do Paraná, e acredito que o Brasil, com tanto desenvolvimento em vacina diante do mundo, consiga logo e rapidamente a vacina contra o coronavírus. A mensagem final que você pode passar para a população neste momento? Já estamos entrando em clima de Natal, já estamos nos preparando, já nos agendando para encontrar família, familiares, para tirar férias, para o Papai Noel, as crianças que tiveram um ano atípico, um mundo atípico, com tantas novidades, com tantos momentos que nós não esperávamos na vida a passar. Eu tiro de tudo isso uma grande reflexão, uma grande oportunidade de Deus Pai, Criador, que possamos valorizar a vida, possamos valorizar os momentos, possamos valorizar o pouco que temos com saúde. Porque nada adiantaria muito emprego, muita riqueza, se num momento desse, nenhum dinheiro pode salvar, pode mudar a vida numa situação quando o Covid pega. Então é minha mensagem, é que o Natal de Jesus, menino, possa estar na consciência, possa estar no cuidado, possa estar no amor ao próximo e que possamos passar o Natal de bênçãos, um ano novo, se Deus quiser, livres desse coronavírus. Que o Natal venha realmente com o sentimento cristão, de Cristo renascendo na vida de cada um, em agradecimento a vencermos essa pandemia que assola o mundo e a nossa cidade. Fique bem informado, acesse o site da Rede Pioneira e Gazeta 369, a Rota da Notícia. Siga nossas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Olha só, Panificadora São Domingos, aberto de segunda a segunda, aí com loja de conveniências e muita coisa boa. Você encontra a Panificadora São Domingos pelo telefone também, 433-538-5547, ou na Avenida Major Barbosa Ferra Júnior, número 1280, aqui em Nhandirá. Panificadora São Domingos, parceiraça do nosso Jornal Gazeta 369 e também do nosso Boletim Informativo de Notícias. Panificadora São Domingos Adiandirá a internet de fibra ótica que cabe no seu bolso. Você encontra a SOS Redes pelo telefone 433-538-3492. É só você consultar a disponibilidade do seu bairro para fibra ótica. É que a internet de qualidade, rápida e descomplicada, é com a SOS Redes. Transcrição e Legendas por Querida Crianças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí